Glória a Deus Vamos junto e adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo Toda honra, toda glória seja dada ao nome dele Então vamos louvar ao Senhor Salmos 23 do versículo 1 Seu é meu pastor e nada me faltará Vamos louvar ao Senhor Se o mundo te rejeita, Deus não faz assim Vai além do pecado e muito além de mim Sei que sua aparência é normal Mas o coração pra Deus é o principal Não deixo o desprezo transformar Teu hoje em final Se acaso já era engano, você é real É fruto de uma árvore celestial Tentaram do jardim te afastar Te fizeram do caminho de morte andar Mas a cruz foi o retorno pro jardim que lhe deixou E quando o Nelo Salvador pregado foi A história dividiu em antes e depois O passado não é mais consequência pra você sofrer O Senhor não era, não erra, foi ele quem gerou você Sou pregador da rejeição Estar aqui é uma questão de tempo É resultado, não é consequência Você não é futuro, qualquer árvore é mais forte que o vento Cristo te transforma em meio ao sofrimento Se acaso já era engano, você é real É fruto de uma árvore celestial Tentaram do jardim te afastar Te fizeram no caminho de morte andar Mas a cruz foi o retorno pro jardim que lhe deixou E quando o Nelo Salvador pregado foi A história dividiu em antes e depois O passado não é mais consequência pra você sofrer O Senhor não era, não erra, não erra, não erra, foi ele quem gerou você Supregador da rejeição Estar aqui é uma questão de tempo É resultado, não é consequência Você não é o futuro, qualquer árvore é mais forte que o vento Cristo te transforma em meio ao sofrimento Deus te ama como és e te chama como estás Mas uma graça vai te transformar ao encontro para ti O mundo não é teu lugar Se alguém não compreender Deus não te rejeita O pregador É resultado, não é consequência É resultado, não é consequência Você não é o futuro, qualquer árvore é mais forte que o vento Cristo te transforma em meio ao sofrimento Amém Amém Agradeço a oportunidade de Calabasso Obrigado por esse vídeo Amém Somos mais que vencedor Amém 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 Obrigado.